O Espírito nunca constrange, apenas guia. Se fores um aprendiz de vontade forte, se quiseres atingir o nível espiritual e alcançar as alturas divinas, se desejare sinceramente alcançar a meta eterna, então o Espírito Divino guiar-te-á suave e amorosamente na trajetória da filiação e do progresso espiritual. Todo passo que deres deve ser o da tua boa vontade, de cooperação inteligente e alegre. O predomínio do Espírito jamais é matizado pela coação, nem comprometido pela compulsão. E quando essa vida de guiamento do Espírito é livre e inteligentemente aceita, desenvolve gradativamente dentro da mente humana uma consciência positiva de contato divino e segurança na comunhão com o Espírito. Mais cedo ou mais tarde, o Espírito dá o testemunho, por meio do vosso Espírito, o ajustador, de que vós sois um filho de Deus. E o vosso próprio ajustador do pensamento já indicou o vosso parentesco com Deus, e as Escrituras confirmam que o Espírito testemunha com o vosso Espírito, e não para o vosso Espírito. A consciência da predominância do Espírito em uma vida humana atualmente é alcançada por uma demonstração sempre maior das características do Espírito, nas reações vitais de um mortal guiado assim pelo Espírito. Pois os frutos do Espírito são o amor, alegria, paz, resignação, doçura, bondade, fé, mansidão e temperança. Tais mortais, guiados pelo Espírito e divinamente iluminados, embora ainda trilhando os caminhos baixos do sofrimento e cumprindo, na fidelidade humana, os deveres dos compromissos terrenos, já começaram a discernir as luzes da vida eterna, as quais se entelham nas margens longínquas de um outro mundo. Já começaram a compreender a realidade daquela verdade inspiradora e confortante. O reino de Deus não é comida e bebida, mas é a retidão, a paz e a alegria no Espírito Santo. E durante cada provação e na presença de cada dificuldade, as almas nascidas do Espírito são sustentadas pela esperança que transcede a todo medo, pois o amor de Deus está amplamente disseminado em todos os corações na presença do Espírito Divino. A carne, a natureza inerente derivada das raças de origem animal, não traz naturalmente em si os frutos do Espírito Divino. Quando a natureza mortal houver sido elevada pela adição da natureza dos filhos materiais de Deus, como as raças de Urante avançaram em uma certa medida pela ortoga de Adão, então o caminho fica mais bem preparado para que o Espírito da Verdade coopere com o ajustador residente, no sentido de fazer surgir a maravilhosa colheita dos frutos do caráter do Espírito. Os mortais evolucionários que habitam os mundos de progresso espiritual normal não têm a experiência de conflitos tão agudos entre o Espírito e a carne como os que caracterizam as raças atuais de Urante. Mesmo nos planetas mais ideais, contudo, o homem pré-adâmico deve fazer esforços positivos para ascender, do plano de existência de manifestação puramente animal até os sucessivos níveis de significados cada vez mais intelectuais e valores espirituais mais elevados. Os mortais de um mundo normal não experimentam a constante luta entre sua natureza física e sua natureza espiritual. Eles confrontam-se com a necessidade de escalar desde os níveis animais de existência até os planos mais elevados de vida espiritual. Sim, mas essa ascensão é mais como se submetessem a um aperfeiçoamento educacional se comparada aos conflitos intensos que os mortais de Urante enfrentam nesse reino de tantas divergências entre a natureza material e a espiritual. Na sua tarefa de realização planetária espiritual progressiva, os povos de Urante já sofrem as consequências de estarem duplamente privados de ajuda. A insurreição de Caligártia precipitou uma confusão de amplitude mundial e roubou de todas as gerações subsequentes a assistência moral que uma sociedade bem ordenada lhes haveria proporcionado. E ainda mais desastrosa foi a falta adâmica, pois impediu as raças que alcançassem um tipo superior de natureza física, o qual teria sido o mais adequado às suas aspirações espirituais. Os mortais de Urante já estão obrigados a passar por tais lutas pronunciadas entre o espírito e a carne, pelo fato de os seus ancestrais remotos não haverem sido mais completamente adamizados pela outorga edêmica. De acordo com o plano divino, as raças mortais de Urante deveriam ter tido naturezas físicas mais naturalmente sensíveis ao espírito. Apesar desse duplo desastre, para a natureza do homem e para o seu ambiente, os mortais dos dias presentes poderiam experimentar menos dessas lutas aparentes entre a carne e o espírito caso eles quisessem entrar no reino do espírito, no qual os filhos de Deus, pela fé, desfrutam de uma relativa libertação da servidão da carne por meio de uma iluminação do serviço sincero liberador e por meio da devoção de todo o coração ao cumprimento da vontade do Pai nos céus. Jesus mostrou à humanidade o novo caminho da vida mortal por meio do qual os seres humanos podem escapar quase totalmente das espantosas consequências da rebelião de Caligáxia e compensarem-se, mais efetivamente, das privações resultantes da falta adâmica. O Espírito da vida de Cristo Jesus tornou-nos livres da lei do viver animal e das tentações do mal e do pecado. Essa é a vitória sobre a carne e é uma vitória da vossa própria fé. Aqueles homens e mulheres que são conscientes de Deus e que nasceram da experiência do Espírito não entram em conflito com as suas naturezas mortais mais do que o fazem os habitantes dos mais normais dos mundos, planetas que nunca foram maculados pelo pecado nem atingidos pela rebelião. Os filhos da fé trabalham em níveis intelectuais e vivem em planos espirituais muito acima dos conflitos produzidos pelos desejos físicos desenfreados ou pouco naturais. As necessidades normais dos seres animais os apetites, os impulsos naturais de ordem física não estão em conflito nem mesmo com as realizações espirituais mais elevadas exceto nas mentes de pessoas ignorantes mal instruídas ou infelizmente tomadas por escrúpulos extremados. Havendo começado o caminho da vida eterna, aceitado tal compromisso e recebido as vossas ordens de avançar, não temais os perigos do esquecimento humano e da inconstância mortal. Não vos perturbeis pela dúvida e o temor ao fracasso, nem pela confusão da perplexidade. Não hesiteis nem questioneis sobre a vossa situação e posição, pois, em todas as horas escuras, em todas as encruzilhadas da luta para ir à frente, o Espírito da verdade falará sempre, declarando, este é o caminho.